Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês! Mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Pessoal, dá uma olhada nessa casa, uma casa praticamente enfiada dentro do mato. E essa casa tem uma história pessoal, que aconteceu no ano de 1992. E eu vou contar para vocês. Estamos aí na área rural de Londrina, no Paraná. Vou chegar aqui, mostrar em detalhes e já contar o que me façaram a história aqui dessa casa. A gente vê que ela está cercada aí em plantação, mas o local dela ficou essa moita aí, praticamente fechada de mato. Pessoal, eu vou narrando a história para vocês e a câmera vai pegando os detalhes da casa. Aqui morava, pessoal, um casal. Esse casal, eles vendiam queijo e milho na cidade. Isso lá no ano de 1992. O marido tinha mais ou menos uns 40 anos, a esposa uns 35. Eles eram donos aqui dessa chácara. Aqui um sofá caído. Eles eram donos da chácara. E eles tinham aí uma carroça e uma mula que fazia o serviço de levar o queijo e o milho para a cidade, para eles poderem vender. E a esposa, ela ficou, o pai dela faleceu e ela, herdeira, recebeu uma quantia em dinheiro, né? Uma quantia em dinheiro lá da herança do pai. E aí ela pegou, né? Para melhorar a vida deles, ela comprou na época um maçaveiro para poderem ir para a cidade com mais conforto. E aí ela falou para o marido, para ele vender a mula. Vender a mula e a carroça, pois não precisava mais do animal. E o marido não quis. O marido proibiu de vender, falou que não ia vender. Não ia vender a mula e nem a carroça. E aí a mulher, sempre tocando no assunto, e o marido não. Não vamos vender. Aquilo foi motivo de briga entre o casal. A mulher queria vender e o marido não queria, né? Aí a mulher pegou e desconfiou do marido. Mulher desconfia, pessoal. Mulher você pensa que ela não sabe, mas pensa num bicho esperto é mulher. Mulher desconfia até da sombra. Pessoal, essa mulher foi sondar o marido. Um dia de manhã cedo, o marido foi tirar o leite para poder trazer, para fazer o queijo. E a mulher foi sondar. Pessoal, quando ela chegou na mangueira, ela flagou o marido, o marido tendo relações com a mula. É, pessoal, pensa que é brincadeira? Mais uma vez, mais uma história que o povo conta, que envolve o envolvimento de um homem com um animal, com uma égua. Eu já contei com uma égua. Hoje foi com uma mula, né? A hora que a mulher viu aquilo lá, ela chegou, ela flagou ele e pegou no fragrante lá, brigou com ele na hora. E mandou ele sumir, sumir aqui do sítio, né? Naquele momento ali, o casamento deles acabaram. Ela não quis nem saber mais dele. Mandou ele desaparecer. E esse homem, ele foi embora. Deixou a esposa aqui. Ele foi embora, né? Colocou as tralhas dele na carroça. Arriou a mula e partiu no mundo. A esposa, depois desse acontecido, ela ficou envergonhada e acabou vendendo aqui a propriedade e também foi embora, né? Segundo o que me passaram. E tá vendo, pessoal? Por esse motivo que o marido não queria vender a mula, né? O marido, ele era amante dessa mula. Pensa bem, né? A esposa pensando que ele tava lá tirando o leite das vacas. Pra poderem fazer o queijo e levar pra vender. Ele tava, era com safadeza lá com o animal, né? Realmente uma história diferente, né? Não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última, viu? Esse tipo de coisa acontecia muito no passado. Pode ter certeza que ainda vamos escutar muitas dessas histórias por aí. Mas é isso aí, pessoal. Comenta aí pra mim o que você achou da história. O que você achou da casa. E não esqueça de se inscrever se não for inscrito. Deixar aí o comentário. E compartilhar o vídeo. E amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês na TV Pardal. Um abraço e até amanhã. Tchau, amigos! Pessoal, dá uma olhada no tamanho desse casarão, ó. Pessoal, uma casa aí bem grande, ó. Uma casa aí que tá abandonada já há mais de 15 anos. Estamos aqui na região de Cambará, norte do Paraná. Cambará é o norte velho aqui do Paraná, ó. E aqui um casarão. Uma casa aí muito antiga, ó. Casa bem grande, ó. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. E a TV Pardal sempre mostra casas abandonadas com histórias que o povo conta. E aqui um casarão muito grande. A região de Cambará aqui, o norte velho. A gente tá fazendo vídeos aqui pela região. E, passando aqui na estrada, me deparei com essa casa. Uma casa grande, como falei pra vocês. Ó, fechada. Conversei com o senhor que mora ali em cima. Ele mora aqui já há 10 anos. E ele me relatou que esse local aqui, desde quando ele mudou pra cá, há 10 anos atrás, essa casa, ela tá abandonada. Ele não soube me falar o motivo que esse local, o motivo por esse local está abandonado. Mas a gente vê, ó. A gente vê que... Vamos ver se foca aqui. Ó, ela focou. A gente vê que essa casa, ela tá com todos os móveis dentro, né? Os proprietários saíram daqui do sítio e não mais voltaram aqui pra morar, né? Então, realmente um mistério aí, né? Que o pessoal, pelo menos o pessoal que eu conversei, não soube me falar o motivo da casa estar abandonada. Ó, aqui um forno, forno de açapão, forno antigo, a lenha. Ó, ali um tamborzinho de colocar leite em alumínio. Acho que tem muita brilha. Deixa eu sair pra cá. As abelhas africanas, elas estão tentando me atacar. Pessoal, então, ó, hoje, pelo menos hoje, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo aqui, né? Vou ficar devendo aí pra vocês a história. Porque com quem eu conversei, ele não soube me dizer uma história aqui desse local. E a casa, como ela tá fechada, né? Casa fechada. A gente não abre. Né, pessoal? Eu mostro casas aí, mostro por dentro quando dá pra entrar. Essa daqui, infelizmente, ela tá fechada, né? Os moradores saíram daqui e lacraram a casa. E lacraram a casa. Mas é isso aí. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um de vocês. E lembrando que todos os dias, às 7h15 da noite, vídeo novo aqui na TV Pardal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta.